Olá, Cassiano Bittencourt para mais um Bema aqui. A gente teve hoje mais um capítulo do Caso Americanas, o pedido de recuperação judicial da operação já aceitada pela Justiça. O ativo não fazia parte do portfólio, mas poderia ser o caso, pura e simplesmente por não ter como se prever esse tipo de situação. Então quem está se martirizando ou mal porque estava comprado ali, eu não vejo sentido, é simplesmente imprevisível. A operação era auditada pela PwC, pela PricewaterhouseCoopers, então não dava qualquer sinal de fraude ou erro gigante no balanço ou na operação. Mas como diria o meu professor de contabilidade durante a faculdade, contra a ignorância e má fé, não tem controle. Eu acho que acaba criando uma situação de aprendizado, o que a gente chamaria em inglês de teachable moment, um momento de ensinamento. Então como eu me protegeria desse tipo de situação, sabe? Como é que eu evito que esse tipo de coisa eventualmente me pegue de surpresa e eu seja uma dessas pessoas que está hoje amargando um prejuízo animal com americanos. Primeira coisa que é importante, relevante, central para lidar com esse tipo de coisa é compreender a inevitabilidade desse tipo de evento. Você não vai conseguir prevenir isso. Seja um evento mais agressivo, como fraude, erro, que leve à recuperação judicial, seja uma oferta de compra, por exemplo, que limite o preço do ativo, que acabe gerando perda por compras que você fez mais caro do que o preço ofertado para a compra da operação. Esse tipo de coisa acontece. Esse caso aqui, o último que eu citei, o caso da Boa Vista, por exemplo, é um bom exemplo. E está explicado no canal, no BM também. Então, esse tipo de coisa acontece, não tem como prever. Se tivesse como prever, já estaria no preço. Se tivesse como prever que a Americanas tinha aquele tipo de problema todo, o preço já estaria consideravelmente mais baixo do que estava pré-derretimento completo. E o tempo gasto com a tentativa de adivinhar, se pode falir, se pode não sei o que, coisas que eu vi com relação à via, por exemplo, 300 vezes, é contraproducente, irracional e gera inconsistência na tomada de decisão. Então, claramente, não é uma boa opção. Tendo clareza da inevitabilidade de evitar esse tipo de coisa com análise, pensamento, búzios, tarô, carteado, sabendo que é sempre um risco inerente a se investir capital, o que a gente pode fazer é mitigar os danos. Dado que eu não consigo evitar a ocorrência do afato, eu posso mitigar os danos de quando eventualmente ocorrer, quando esse algo assim acontecer. E a forma mais fácil de fazer isso é justamente através da diversificação de portfólio. Tendo 30 ativos no portfólio, que é o caso no momento do nosso portfólio aqui do canal, lembrando que não é um número mágico nem nada, foi acumulando operações interessantes até que eventualmente chegou no número 30, o dado, o dano de um acontecimento assim fica extremamente reduzido quando eu penso o capital alocado como um todo. E ainda assim me permite exposição a teses de investimento bem alinhadas de forma bem agressiva, com alta alocação do capital que eu tenho disponível. Porque está tudo diversificado, então alocar próximo de 100% do que eu tenho não é propriamente um problema, dado que elas têm extrema, pequena correlação, às vezes correlação negativa entre as operações que estão no portfólio. O que significa dizer que elas reagem muitas vezes de forma, quando uma está para baixo, a outra está para cima, e vice-versa, ou não tão vinculadas umas às outras, porque tem motivos para a melhoria ou piora da operação completamente diversos. No caso da Boa Vista, por exemplo, para trazer o exemplo ao portfólio, para não falar da Americanos porque não foi o caso, mesmo indo à frente, a proposta que foi feita pela Equifax, que eu relembro, está aqui no canal com o BEM, está todo explicadinho, mesmo sendo levada essa proposta à frente, que trava o preço em R$8, e causando prejuízo no pacote como um todo, que o meu preço médio estava em R$8,36, se não me engano, entre 3% e 5%, mesmo assim, no portfólio como um todo, graças à diversificação, esse efeito é absolutamente irrisório. Passei por uma situação, não tão grave, tão drástica quanto a Americano, mas dá para extrapolar. Passei pela situação, não tinha como prever, aconteceu de forma que é negativa para mim, e ainda assim, dado a diversificação e a construção do portfólio, não é algo que propriamente afete sobrevivência do capital, qualidade do investimento, dá um delta de incômodo e não passa disso. E assim, e mesmo com esse efeito absolutamente irrisório, ainda assim, me permite alocar fortemente o capital. Então, me permite estar 100% alocado, passar por uma situação dessa, e ainda assim, não pagar um preço que seja problemático. 100% de capital alocado, por exemplo, é uma exposição bem agressiva à renda variável. Em uma carteira com 3 ativos, por exemplo, a história seria completamente diferente, mesmo com uma perda de 3% a 5%, dá para sentir a porrada. Então, diversificação, nesse momento, neste momento especificamente, em que a gente tem muitas boas opções, em momentos de menor qualidade dos ativos, é outra história, mas neste momento, a gente tem muitas boas opções, a gente tem inúmeras boas opções. Diversificação permite uma alocação mais agressiva do capital, no meu caso, virtualmente 100% alocado em renda variável, com forte redução nos efeitos de risco de cauda, por exemplo, que são coisas muito pouco prováveis, ou Black Swans, extremamente prováveis ou completamente imprevisíveis de grande efeito. Então, dito isso, dúvida! Eu estou sempre no Instagram, é uma revestir com sim. só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas eu sempre estou tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar o bolso, opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e amanhã nos vemos no Abertura de Mercado. Valeu, galera!